Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende do canal Meu Inglês Percorrendo o Mundo e também tem um grupo no Facebook, o Meu Inglês Percorrendo o Mundo, no qual eu te convido para participar. Se você já participa, olha que bom ter você comigo. E eu quero te pedir aqui hoje um grande favor, uma grande ajuda. Quero pedir que você me ajude a propagar o meu canal, o meu trabalho. Se você gosta do meu jeito de ensinar, se você se identifica com os meus vídeos, por favor, fala com os amigos, posta no seu Facebook, compartilha. Se você é um professor e gosta do meu trabalho, chega para a turma que você ensina, para todos os seus alunos e fala Gente, agora mesmo, vai lá no Meu Inglês Percorrendo o Mundo, ensina eles como se inscreve, por favor. Quando você se inscreve, tem um sininho e quando você aperta o sino, toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser avisado. Então explica aos seus alunos, seus amigos, todo mundo como é que funciona, tá? Quanto mais inscritos eu tiver no canal e no meu grupo no Facebook, mais vocês vão me ajudar o trabalho a crescer. Eu acredito que uma das melhores propagandas é justamente essa, é de boca a boca, não é mesmo? Então, por favor, se você gosta de aprender inglês com a fé, com ações, com textos, com filosofia, no meu canal eu atendi tudo um pouco. Eu vou ficar super feliz se você puder me ajudar dessa maneira e é como eu sempre falo nos meus vídeos, a gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais!